Falar de amor, meu velho? Aquela, meu velho. A gente não pode fugir disso. Não tem jeito, né, cara? A vida de todo mundo é só. Vamos embora. Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só. Essa é a chuva, hein? Será que eu tô pensando bem, no cá existiu nós. Só que o sonho de ser agente, eu mirei pra terminar a dor. Não era só comigo que você ficava. Foi tão difícil ter que enxergar. Tudo isso foi ilusão. Todo esse tempo eu perdi em vão. É difícil ter que aceitar. Falar que o coração, ele não pensa não. Fala de bobo, não tem jeito não. Só a vida pode explicar. Que o quê? Talvez a gente se encontrou na hora errada. Eu pensou na música, eu pensou na marugada. E agora a gente não consegue dizer nada. Nem o quê? Adeus. Talvez a gente se perdeu pelo caminho. Mesmo do teu lado, eu me sinto tão sozinho. E agora a gente não consegue dizer nada. Nem o quê? Adeus. Melhor eu ir, tchau. Melhor o final. Melhor assim. Com vocês, Ramon Varenga. Não era só comigo que você ficava. Foi tão difícil de me enxergar. Oh, Ramonzinho, vamos sair com dois. Tudo isso foi ilusão. Todo esse tempo eu perdi. É difícil. É difícil ter que aceitar. Coração, ele não deixa não. Mas de bobo não tem jeito não. Só a vida pode explicar. E o quê? Talvez a gente se encontrou na hora e a cada. Eu pensando em amor, você pensando madrugada. E agora a gente não consegue dizer nada. Eu vim dizer adeus. Talvez a gente se perdeu pelo caminho. Mesmo do teu lado, eu me sinto tão sozinho. E agora a gente não consegue dizer nada. Além do que? Adeus. Melhor eu ir e tchau. Melhor o final. Melhor assim. Melhor você também. Melhor você também. Melhor o final. Melhor assim. Essa baixou. E eu sei que devo estar com ele agora. Só de imaginar meu peito chorar. Eu não vou te ligar nem procurar saber. Fique à vontade pra ninguém esquecer. Vou te compensar, perdi meu som agora. Difícil acreditar que você foi embora. Eu fui ligar um dos patos até perceber. O homem vai continuar a vida sem você. Pode até falar. Pode até falar que nada aconteceu. Mas o seu olhar não me engana. Te conhece bem melhor que qualquer um. Demorou pra levantar da cama. Já arrumou de pressa e nem me visou. Disse um eu te amo que já te empolgou. Acredita que eu sou perdido. Não ganhou nos olhos ao tomar café. Encarou por menos de um segundo. Um beijo gelado pra se despedir. Não se despedir dizia tudo. Ele não amou tantas armas de goçom. E o cílio diz agora. Pois saiu do tom. Ao te ver, eu acho em mim. Eu sei. Que eu não vou te ligar em procurar sobre ele. E que a vontade pra me esquecer. Pode começar a medir meu som agora. Se acreditar que você foi embora. Eu fui ligando os patos até perceber. Vou tentar continuar a vida sem você. Vou viver com você. Não me declarar com a voz e o coração. Meu grande amor é você. Depois de dar uma beijinha com o anel. Vindo das estrelas que roubei do céu. Ajoelhar e dizer. Meu grande amor é você. Você. Você vai. A mentira ao meu som. Tá confundindo o meu sentimento. Eu tô lembrado nesse jogo. Tô pensando até largar meu casamento. Eu sei quem sabe o que fazer. Já pedi até conselhos. Meu Paulinho sabe o que dizer. Mas eu já deixei de tudo pra ficar contigo. Quem me traz tanta felicidade. Eu só adoro minha caridade. Os meus sonhos sólidos de amor. Vou viver com você. Eu vou me declarar com a voz do coração. Olhar você nos olhos segurando a sua mão. Ajoelhar e dizer. Meu grande amor é você. Depois de dar uma beijinha com o anel. Vindo das estrelas que roubei do céu. Ajoelhar e dizer. Meu grande amor é você. Você. Eu soube de roupa. Amor. Será que vai ser sempre assim com você? Entrando aqui pra se oferecer. Pelo menos sei se eu te querer. A cor não me diz. Essa nova paixão se for ter. Dias tão felizes como eu te fiz. Impossível isso acontecer. Hoje eu adornei pensando em você. Nem sei se eu te... Isso não dá não. Não dá pra cantar assim. Com medo de ir pra que eu... Não vou mais chorar. Você quis assim. Cada um foi pro seu lado. E deu de cara com a riqueza. Você. Você já tinha me avisado. Que tem compromisso. Eu sei, eu sou de diário. Mas o que vou fazer? Vou fazer dor. Não consigo. Solta a voz, churrasquinha. Vamos lá. Vamos lá. E a voz será que vai ser sempre assim com você? E tem o canal ali pra me vencer. Eu não tenho certeza que eu te querer. E a voz não me diz. Que essa nova paixão tem porquê. Eu não tenho certeza que eu te querer. E a voz não me diz. Que essa nova paixão tem porquê. Eu não tenho certeza que eu te desejo. Eu não tenho certeza que eu te querer. Acontecer. Faz barulho e churrasquinho. Menos é mais. Aê! De propósito. Menos é mais. Vou zoar. Obrigado pela moral de estar aqui fazendo esse sol. Vamos mandar um ódio agora, hein? Ah! Você me deixa uma loucura. Você tem como te localizar. Dessa vez você foi maturada. O mensagem é fácil de evitar. Esfie a cabeça. Cuidado com a voar. Se eu te machuquei, tenta me perdoar. Tenta me perdoar. Canta! Manda áudio. Deixa eu descer. Tem saudade no seu pão de voz. O seu amor dá pra saber se ainda tem simões. Tira o problema, por amor pode votar. E ainda tem. Manda áudio. Deixa eu descer. Tem saudade no seu pão de voz. O seu amor dá pra saber se ainda tem simões. Se o problema for amor pode votar. E ainda tem. Você só sai da minha vida se eu for também. Você me deixa uma loucura. Manda áudio. Manda áudio. Manda áudio. Deixa eu descer. Tem saudade no seu pão de voz. Se o problema for amor dá pra saber se ainda tem simões. Se o problema for amor pode votar. que ainda tem simões. Você só sai da minha vida se eu for também. Você só sai da minha vida se eu for também. Eu vou também. Eu vou também. Com você nosso parceiro Vitinho Tô paralisado aqui Olhando nos seus olhos Querendo saber Se tudo isso é pra mim Ou se daqui a pouco Eu vou te perder Se eu soubesse que seu corpo Tinha um encaixe perfeito pro meu Eu tinha pedido antes Pra antecipar os planos de Deus Tomara que esse encontro casual Vire um encontro de casal Que passe a ser rotina Acordar ao seu lado Todo dia, imagina, fica, fica Tomara que esse encontro casual Vire um encontro de casal Que passe a ser rotina Acordar ao seu lado Todo dia, imagina, fica a dica Fica a dica Tô paralisado aqui Olhando nos seus olhos Querendo saber Se tudo isso é pra mim Ou se daqui a pouco Eu vou te perder Se eu soubesse que seu corpo Tinha um encaixe perfeito pro meu Eu tinha pedido antes Pra antecipar os planos de Deus Tomara que esse encontro casual Vire um encontro de casal Que passe a ser rotina Acordar ao seu lado Todo dia, imagina, fica, fica, fica Tomara que esse encontro casual Vire um encontro de casal Que passe a ser rotina Acordar ao seu lado Todo dia, imagina, fica, fica, fica Tomara que esse encontro casual Vire um encontro de casal Que passe a ser rotina Acordar ao seu lado Todo dia, imagina, fica, fica, fica Fica, fica Faz muito barulho aí Vintinho de propósito! Lindo! Vintinho de propósito! 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 E nem te ouvia Lembro que sempre dizia Deixa pra amanhã Me vira amanhã Tô com a cabeça sua Agora a sua voz faz tanta falta aqui Pra ter te amo preso na garganta Liguei pra te dizer que me arrependi Falei pra secretária eletrônica Vem pra piorar Você tá acompanhada Não tive tempo pra te amar E agora sobra tempo E eu queria que o vento levasse E o seu cheiro ir embora Eu tô fora do seu radar Mas a saudade me pegou Diz que eu não deixo a você pra desamarrar Se o telefone tocar não vai lhe atender Me sei que é som de esperar Sua vez de dizer Me liga amanhã Deixa pra amanhã Agora a sua voz faz tanta falta aqui Quando eu te amo preso na garganta Liguei pra te dizer que me arrependi Falei com a secretária eletrônica E pra piorar E pra piorar Você tá acompanhada Não tive tempo que o vento levasse o seu cheiro ir embora Eu tô fora do seu cheiro ir embora Eu tô fora do seu radar Mas a saudade me pegou Diz que eu não deixo a gente Não tive tempo que o vento levasse o seu cheiro ir embora E agora sobra tempo E eu queria que o vento levasse o seu cheiro ir embora Eu tô fora do seu radar E me pegou E me pegou de jeito nenhum Eu tô fora do seu cheiro ir embora Eu tô fora do seu cheiro ir embora Se o telefone tocar não vai lhe atender Você tá só de esperar Sua vez te dizer Me liga amanhã Deixa pra amanhã A música mais pedida lá em casa Tem que respeitar a dancinha Tem que respeitar Agora é hora de chutar e balançar Passei a vida inteira procurando alguém como você Nunca imaginei que um dia eu fosse me arrepender Você tá lindo assim Não passaram essa imagem para mim Achei que a nossa história A luta pura é se chegar ao fim Mas chegou, acabou É hora de dizer adeus Bacilou, terminou E o culpado não fui eu Chegou, acabou É hora de dizer adeus Bacilou, terminou E o culpado não fui eu Vambora! Me entreguei de cor Me entreguei de cor Me queri mesmo assim Você me soube O que aconteceu comigo Eu não desejo pra mais ninguém Eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai Eu sei que um dia você vai Eu sei que um dia você vai Suado Bacilou, terminou E o culpado não fui eu Chegou, acabou Chegou, acabou É hora de dizer adeus Bacilou, terminou E o culpado não fui eu Me entreguei de cor Pinteiro e mesmo assim Você quis outra alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai Chegou, acabou Pedindo pra voltar Sinto muita tarde Fatalmente Ver a outra em seu lugar Me entreguei de cor Pinteiro e mesmo assim Você quis outra alguém O que aconteceu comigo Eu não desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai Chegou, acabou Seu lugar Sinto muita tarde Fatalmente Ver a outra em seu lugar Essa é pra machucar, mãe Vambora Melhor assim Ai meu Deus A gente já não se entendia muito bem Na saúde de todos vocês E a discussão Já era a coisa mais comum E havia tanta indiferença em seu olhar Seu olhar Melhor assim Pra que fingir se você já não tem amor Se os seus desejos já não me procuram mais Se na verdade pra você Eu já nem sou Que coração Eu só queria que você fosse feliz Que eu não consiga te fazer o que eu não fiz Escaladas Faz não Faz não, faz não, faz não É Toda a vida que sonhou Mas vai embora, vambora Mas vai embora Pedalinho Antes que a dor Machuque mais meu coração O que? Eu já não me morra E eu me ando de paixão Ajoelhado E ajoelho Ajoelho tem que beijar Ajoelho tem que beijar Ajoelho tem que beijar Ajoelho tem que beijar Mas vai embora Mas vai embora Vai embora Antes que a dor Machuque mais meu coração Coração Antes que eu morro Mil bilhões de paixão Que me ajudei Ficar Comigo Não diz mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Pode crer Mesmo que eu tenha Que chorar pra aprender Pode esquecer Mais uma É facada no peito Essa é foto Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo O bar Mas deve que o tempo Não passa Só você está Aqui Até parece que Adormeceu Que beleza Porque era noite Se amanheceu Vambora, Caí Já tem aquele Nosso amor Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar Até parece que o amor não deu Que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama no meu Se não soube amar Você reclama no meu Acogê Do meu Acogê Todo o céu vai desabar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Desabou E cadê o gritão aí? Oh, o barulhão Fala de amor, meu velho Aquela A gente não pode fugir disso Não tem jeito, né, cara A vida de todo mundo é só Vambora Melhor em mim Tudo bem Vai ser melhor só Essa é uma chuva Será seca Pensando bem No cá existiu nós Sem vencer a gente Demorei pra terminar Não era só comigo Que você ficava Não foi tão difícil Só ter que enxergar O mundo disse Uma ilusão Todo esse tempo Eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar Que o coração Ele não deixa Não Se faz bobo Não tem jeito, não Só a vida Pode explicar Que o quê? Talvez a gente Se encontrou na hora errada Eu perdi em vão Sem ter sua animada E agora a gente Não consegue dizer nada Além do que Adeus Talvez a gente Se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente Não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim Com vocês, Ramon Varenga Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil De me enxergar Tudo isso foi ilusão Todo esse tempo Eu perdi É difícil É difícil Ter que aceitar Coração Ele não deixa não Mas de novo Não tem jeito não Só a vida Pode explicar E o quê? Talvez a gente Se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensou no mar E agora a gente Não consegue dizer nada Eu vim dizer Adeus Talvez a gente Se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente Não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor assim Melhor você também Melhor você também Melhor o final Melhor assim Essa baixou E eu sei que devo estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar Nem procurar saber Fiquei à vontade Pra ninguém esquecer Vou te começar Perdi meu som agora Difícil acreditar Que você foi embora Eu fui ligando os patos Até perceber O homem Eu vou continuar A vida sem Você Pode até falar Pode até falar Que nada aconteceu Mas o seu olhar Não liga Se conhece bem melhor Que qualquer um Demorou pra levantar Da cama Já fumou de pressa E nem me visou Disse um eu te amo Que já te levou Acredita Me deixou Pedindo Pedindo Não liga Nos olhos Ao tomar café E o calor Por rirmos De um segundo Um beijo gelado Pra se despedir Com silêncio Que dizia tudo Entrou A mão Cantava O de goçom E o sítio De jamão Foi saindo do tom Ao te ver Mas se despedir E o sítio Que eu não vou continuar Entre o coração Crer E criar vontade Pra ninguém esquecer Pode começar A vendida Eu sou agora Se acreditar Que você foi embora Eu fui ligando Os patos A BPCB Vou lidar Continuando a vida Sem você Vou viver com você Não me declarar Com a voz De coração Meu grande amor É você Depois de dar Uma vestida Com o anel Filho das estrelas Que roubei Do céu Ajoelhar E dizer Meu grande amor É você Você Ei, 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 ei Você vai A mentira O meu sono Tá confundindo O meu sentimento Eu tô Retraver Esse jogo Tô pensando Até largar Meu atrasamento Mas tem que Sabe o que Fazer Já pedi Até conselhos Que o Paulinho Sabe o que Dizer Mas eu já Descubri Tudo Pra ficar Contigo Que me Traz Santa Felicidade Eu só Dorme Minha Carriedade E meus sonhos Solentos De amor Vou Viver Com você Eu vou Me declarar Com a voz Do coração Olhar você Nos olhos Segurando A sua mão Ajoelhar E dizer Meu grande amor É você Depois de dar Uma caixinha Com a voz Tem muitas estrelas Que encontrei No céu Ajoelhar E dizer Meu grande amor É você Você Eu só me derrubou Amor Será Que vai ser Sempre assim Com você Entrando aqui Pra te oferecer Pelo menos Sei se eu te querer Acorda Me diz Que essa nova Paixão Sei por quê Te mais tão feliz Como eu já fiz Impossível Isso acontecer Hoje eu acordei Pensando em você Nem se for Isso não dá não Não dá pra cantar sim Com medo de estar aqui Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara com a riqueza Você Você Já tinha me avisado Que tem compromisso Eu sei Eu sou o diabo Impossível Isso acontecer Amor Será Que vai ser Sempre assim Com você Eu tenho Tanto aqui Pra te oferecer Pelo menos Sei se eu te querer Amor Não me diz Que essa nova Paixão Sei por quê Te mais tão feliz Como eu já fiz Impossível Acontecer Acontecer Faz barulho E churrasquinho Menos é mais Aê De propósito Menos é mais Josué Obrigado pela moral De tá aqui Fazendo esse sol Vamos mandar O áudio agora Você me deixa Uma loucura Não aceita Como eu te localizar Dessa vez Você foi imatura Por mensagem Eu posso terminar Esfie a cabeça Cuidado Com a boa Se eu te machucrei Tentar me perdoar Tentar me perdoar Tentar Manda áudio Deixa eu ver Se tem saudade Do seu tom de voz Do seu amor Não passa Se ainda Pense mais Se o problema Por amor Pode voltar Que ainda tem Manda áudio Deixa eu ver Se tem saudade Do seu tom de voz Do seu amor Toda praça Pense ainda Pense mais Se o problema Por amor Pode voltar Que ainda tem Você só sai Da minha vida Se eu for Também Você me deixa Uma loucura Sem nem forma Te localizar Dessa vez Você foi imatura Por mensagem Eu posso terminar Esfie a cabeça Cuidado Com a boa Se eu te machucrei De tá me perdoar Aquele pagode Pra todo Que se soltar A voz E cantar Aí ó Vocês Manda áudio Pode voltar No seu amor Se o problema Por amor Pode voltar Pode voltar Que ainda tem Você só sai Você só sai Da minha vida Se eu for Também Você só sai Da minha vida Se eu for Também Com você Nosso parceiro Vitinho Tô paralisado aqui Olhando nos seus olhos Querendo saber Se tudo isso é pra mim Ou se daqui a pouco Eu vou te perder Se eu soubesse que seu corpo Tinha um encaixe perfeito Pro meu Eu tinha pedido antes Pra antecipar os planos De Deus Tomara que esse encontro casual Vire um encontro de casal Que passe a ser rotina Acordar ao seu lado Todo dia Imagina Fica a dica Tomara que esse encontro casual Vire um encontro de casal Que passe a ser rotina Acordar ao seu lado Todo dia Imagina Fica a dica Fica a dica Tô paralisado aqui Olhando nos seus olhos Querendo saber Se tudo isso é pra mim Ou se daqui a pouco Eu vou te perder Se eu soubesse que seu corpo Tinha um encaixe perfeito Pro meu Eu tinha pedido antes Pra antecipar os planos De Deus Tomara que esse encontro Casual Vire um encontro de casal Que passe a ser rotina Acordar ao seu lado Todo dia Imagina Fica a dica Tomara que esse encontro casual Vire um encontro de casal Que passe a ser rotina Acordar ao seu lado Todo dia Imagina Fica a dica Tomara que esse encontro Casual Vire um encontro de casal Que passe a ser rotina Acordar ao seu lado Todo dia Imagina Fica a dica Fica a dica Faz muito barulho aí Vintinho de propósito Lindo Vintinho de propósito Vintinho de propósito Não tive que eu pra te amar Não queria que eu me peguei Se eu cheguei embora Toda vez você ligava Me dizia, amor, tô sentindo sua falta Eu com o tempo nem te ouvia Lembro que sempre dizia, deixa pra amanhã Me liga, amor, tô com a cabeça sua Agora sua voz faz tanta falta que Tanto eu te amo preso na garganta Liguei pra te dizer que me arrependi Falei pra secretária eletrônica Falei pra piorar Você tá acompanhada Não tive tempo pra te amar E agora só pra tempo E eu queria que o vento Levasse o seu cheiro embora Eu tô fora do seu radar Faz a saudade Me pergunto Dizem que eu não penso a você pra desamarrar De telefone tocar Não vai lhe atender Não vai lhe atender Não sei que é só de esperar Você tá acompanhada Você tá acompanhada Não tive tempo pra te amar E agora só pra tempo E eu queria que o vento Levasse o seu cheiro embora Eu tô fora do seu radar Faz a saudade Me pergunto Me pergunto De jeito De eu não penso a você pra desamarrar Se o telefone tocar Ou vai me atender Você cansou de esperar Sua vez Levasse o seu Me liga amanhã Deixa eu não penso a você pra desamarrar E agora só pra tempo E eu queria que o vento Levasse o seu cheiro embora Eu tô fora do seu radar Faz a saudade Me pergunto De jeito De eu não penso a você pra desamarrar Se o telefone tocar Não vai lhe atender Você cansou de esperar Sua vez De dizer Me liga amanhã Deixa pra amanhã Deixa pra amanhã A música mais pedida lá em casa Tem que respeitar a dancinha Tem que respeitar Agora é a hora de chutar E balançar Passei a vida inteira É hora de chutar Passou Terminou Me ocupado E eu não penso a você pra desamarrar Eu não penso a você pra desamarrar Eu não penso a você pra desamarrar Acabou Acabou É hora de chutar É hora de chutar Eu não penso a você pra desamarrar Melhor assim Se os seus desejar Já não penso a você pra desamarrar Eu não penso a você pra desamarrar Eu não penso a você pra desamarrar 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 E chorar Eu não penso a você pra desamarrar Eu não penso a você pra desamarrar Até parece que o amor não deu Que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu E todo o céu vai desamarrar Ah, 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 ah Se o amor me ilugiu Até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Ah, 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 ah Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desamarrar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Desamarrar E cadê o gritão aí? Oh, o barulhão! O que é isso? Falar de amor, meu velho? Aquela, meu velho A gente não pode fugir disso Não tem jeito, né, cara? A vida de todo mundo assim Vambora Melhor em mim Melhor em mim Tudo bem Vai ser melhor só É essa malchua Desfeira seca Pensando bem No cais existiam nós Sonho que ser a gente Eu demorei pra terminar a dor Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Que o coração ele não deixa não Se faz bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar Que o quê? Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensou na mão, você pensou na madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que, adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que, adeus Melhor eu e te amo Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor eu e te amo Melhor o final Melhor assim Melhor eu e te amo Com vocês, Ramon Varena Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil de me enxergar Tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi É difícil É difícil Ter que aceitar Coração ele não deixa não Se faz bobo não tem jeito não Só a vida pode explicar E o quê? Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensou na madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer, adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que, adeus Melhor eu e te amo Melhor o final Melhor assim Melhor assim Melhor você também Melhor você também Melhor o final Melhor assim E eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra ninguém esquecer Vou te compensar perdendo o som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os patos até perceber O outro eu tava continuando a vida sem você Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conhece bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Tá machucada Já agulou de pressa e nem me visou Disse um eu te amo que já te vou Acredita Me deixou perdido Não me olhou nos olhos Ao tomar café E o calor por rir uns de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Não se despediu de siga tudo Ele entrou a mão que andava o divorçou E o círculo de javã Foi saindo do gol Ao te ver Eu acho que Eu sei E eu vou continuar em frente ao som E tem a vontade pra me esquecer Vou te compensar perdendo o som agora Se acreditar que você foi embora Eu fui ligando os patos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Vou viver com você Vou me declarar com a voz do coração Meu grande amor é você Eu vou te dar uma vestida com o anel Feito das estrelas que roubei no céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Ei, 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 você vai Pra me tirar o meu soco Tá confundindo o meu sentimento Eu tô reclamando nesse jogo Tô pensando até largar meu casamento Eu sei quem sabe o que fazer Já pedi até com os filhos Que o Paulinho Sabe o que dizer Mas eu já deixei Tudo pra ficar contigo Quem me traz tanta felicidade Eu só adoro minha carnetade Meus canções tão lindos Já vou Vou viver com você Eu vou me declarar com a voz do coração Olhar você nos olhos segurando a sua mão Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Eu vou te dar uma vestida com o anel Feito das estrelas que roubei no céu Ajoelhar e dizer Meu grande amor é você Você Ei, 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 ei Eu soube de robô Amor, será que vai ser sempre assim com você Tentando aqui pra se oferecer Pelo menos sei se eu te querer A cor não me diz Que essa nova paixão se curtei Estima tão feliz como eu já fiz Impossível isso acontecer Hoje eu adornei pensando em você Tem que ser tudo Isso não dá não Não dá pra cantar assim Tô medo de ficar aqui Não vou mais chorar Você quis assim Cada um foi pro seu lado E deu de cara com a riqueza Você Você Já tinha me avisado Que tem compromisso Eu sei, eu sou te guiar Mas o que vou fazer Vou fazer dor não consigo Sobra a voz, Joaquim! Vamos lá! Vamos lá! Minha voz será Que vai ser sempre a te doer E tem outra vida Pra vencer Pelo menos Eu também se esquecer Que vai ser Não me diz Essa nova paixão se curtei Eu também se esquecer Amor! Que vai ser Sempre assim com você Pelo menos sei se eu te querer Vamo lá! Pelo menos sei se eu te querer Te achou feliz, como eu já fiz Você deu isso acontecer Faz barulho e churrasquinho, menos é mais, aê! De propósito, menos é mais, vou zoar Obrigado pela moral de estar aqui fazendo esse som Vamos dar um áudio agora, hein? Você me deu só uma loucura, sem ver como eu te localizar Dessa vez você foi imatura, o mensagem é fácil terminar Esfia a cabeça, cuida a tua boa Se eu te machuquei, tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda ajuda, deixa eu ver se tem saudade no seu pão de voz O seu amor dá pra saber se ainda pensa em voz Se o problema for amor pode voltar, que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu pão de voz O seu amor dá pra saber se ainda pensa em voz Se o problema for amor pode voltar, que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você me deu só uma loucura, sem ver como eu te localizar Dessa vez você foi imatura, o mensagem é fácil terminar Enchi a cabeça, cuida a tua boa Se eu te machuquei, tenta me perdoar Aquele pagode pra todo mundo soltar a voz e cantar aí, ó Vocês! Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu pão de voz No seu amor dá pra saber se ainda pensa em voz Pode voltar, que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu pão de voz O seu amor dá pra saber se ainda pensa em voz Se o problema for amor pode voltar, que ainda tem Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu pão de voz O seu amor dá pra saber se ainda pensa em voz Se o problema for amor pode voltar, que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também Você só sai da minha vida se eu for também A mulher! 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 E aí 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 E aí